Salve rapaziada do canal, estamos aqui pra mais um vídeo Hoje nós vamos fazer uma gincana aí, que né, segundo os caras aí Tá com medo ou caga até isso? Tá com medo, né? Salve rapaziada, velho Tá triste, cara aí? Tá mal, pô Nem parece que acabou de voltar do rio, parceiro É, o cara todo vilão, pai, começou o rio Demorou, foi mal Não vai acontecer mais não Salve rapaziada Se liga rapaziada, o negócio é o seguinte Vamos colocar a folhinha aqui bonitinho Colocar a paradinha em cima aqui Vai começar com um, e aí vai subindo O rolê, entendeu? Vai subindo as torres aqui Então aí rapaziada, a parada é basicamente O seguinte aqui, eu coloco uma folhinha Olha pro pai aqui, o pai sabe fazer a parada Pegou, ganhou, entendeu? Se caiu pra fora, perdeu, entendeu? Fechou? É isso rapaziada, bora pro vídeo Então é isso rapaziada, vamos começar com o lato aqui É difícil, é difícil Vamos ver se ele é isso tudo aqui mesmo Sem roubar, tá? Tô vendo O David Jereligeia que ele tava fazendo Ele tava dando uma assundadinha, viu? Pensa que eu não ganhei você, né? Vai Ele tava dando uma assundadinha assim, ó, tá ligado? Não pode assundar não, tem que deixar em cima, assim Vai, põe a parada aí É Vai rapaziada, vamos ver se isso é isso Massado Que boa, tá? Que boa Que boa Olha aí, Manico Esse é isso tudo aí, calma aí, deixa eu ver se o Manico ele roubou na hora do trem, ó Tá bom, né rapaziada? Tá bom, vai Vai, David Eu acho que tá fácil, hein rapaziada Vai, David Vai, David Tá no meio, tá no meio, tá no meio, tá no meio Tá no meio, tá no meio Tá no meio Morreu as ideias Não rapaziada, não vai Não pode poder mandar Se sente ruim, né? Vai logo, tio Se sente um pouco ruim, vai Puguei Nossa Aí Rapaziada, agora a gente vai aumentar as torres aqui E aí você tem que acertar os dois Você tem que acertar os dois Não, não, você não vai começar essa não Tá? Você vai começar essa Você vai começar essa Você vai começar o nosso ano passado? Vai, David Vai A indecisão, a indecisão é uma Quando ele vai fazer igual o David É confiante, é Pegou, já deu Ai, não vai Agora passei com o ano difícil Não vai Tá vendo, eu tô Não vai Perdeu 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 Vai, David Ah, já quis meter em uma sala Você viu, ele já quis Poxa, ele tá foda pra você Ele é bem mais fácil agora Ele ainda roubou A barba dele é bonito Mano, jogou Caralho Meio ponto, né? Não, não, não Meio ponto Não, não Eu faço Não, não Não, peraí O programa é meu Eu faço Não, não Nada justo aqui não Zero ponto Zero ponto Vai Segura aqui o microfone aqui Liminha Você não era pra estar na televisão, né, Liminha? Não Vai, meu Deus Não, você ficou todo aqui embaixo Peraí, ganhei mil pontos Pra mim vale Rapaziada, a produção aqui me pediu aqui Falaram pra colocar um copinho mais difícil Porque tá muito fácil pra rapaziada Então agora a gente vai trocar o copo aqui, ó Esse é o primeiro Mas tá, isso aqui tá errado Peraí, eu tiro a mão Eu vi Aqui tá de boa Aqui tá de boa pra mim Bom, como na outra ele cagou Porque ele ficou olhando todo mundo fazer a parada E aí ele conseguiu ganhar Porque ele olhou todo mundo Agora você vai mais rápido Pra você não poder estudar o jogo Tá bom Tá bom o adversário Não Lato não é bom, lápis não é zero Agora vou chamar aqui o torcedor do Colo-Colo Vamos O quê? O aniversário do Gili? Desculpa, mano O vento não tá a favor O vento não tá a favor O vento não tá a favor E agora a gente vai ter que aumentar os coques Eu acho que vai ser meio improvável Que alguém consiga além de mim Vai ter que aumentar, vai ter uma dificuldade Vamos aumentar Giminha, por favor, você pode ir Pode que eu tirei para esse aí, né Quer que comece? Comece, não Peraí, segura aí, Giminha Vai, segura aí Bora, põe Tá retinho pra você, ó Se você quiser conferir Tem que reclamar, vai Tem que reclamar Puxa rápido o negócio, cara Não dá, não dá, não dá Esse aqui é impossível Ladrão, vamos ver a maneira Vamos ver a maneira dele aqui Peraí, 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 peraí Não, peraí que eu tô entendendo já Ele quer puxar os dois ao mesmo tempo Não, não Ele quer puxar os dois ao mesmo tempo Ficou, ó Uma bosta Não, não, não É o game, o game que tá prejudicando O game que tá prejudicando o game O game que tá prejudicando o game Eu começo escuro que o Giminha Nossa, esse aí foi fácil Vamos lá, colocou o outro Universidade do Chile Ai, eu tava falando muito Tá falando ruim Tá falando ruim Vai, vai, vai Já valei meio, hein Sorte Aí, ó Mentira 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 Por favor Foi Então um a um Zero, zero, zero E você fez três Fala na boca Zero Eu o lá tu sentou aquele Eu sentei esse Não Dois Por que dois? Não Antes deixou É maisenden É só vocês Não, mais calma Tem a chance Não, não. Ele tá na linha. É, mas se eu tenho carga, eu nem tô ainda. Pode mudar. O D já foi. O D já foi, porra. Não, ele ganhou da outra. Ele nem joga essa. É, ele ganhou outra. Não, mas ele ganhou do outro que ele fez com dois. Não, mas joga do mesmo jeito. Errou, parça. Desempate agora ou faz? Desempate entre quem? Você e o... Desempate. Quem é a primeira entre vocês três? Nós três. Ele quer apresentar mesmo esse programa. Ele quer, ele quer. O programa é seu. Calma aí, assuntos. Calma aí, calma aí. Calma aí, pai. Rapaziada, agora é o desempate. O D também tá empatado. E vocês não acham que... Chegou a hora do desempate aqui. Vou provar pros caras que eu só quis... Você já é louco, você já é louco. O microfone tava desligado. Não interessa. Hoje nós vamos falar de quem? Sobre o povo que mete o louco. Não interessa, tá valendo muito aqui. Então vai. Inferência do jogo! Chiller, chiller, chiller. Chiller, né? Pronto, você vai. Ah! Só os dois agora. Só os dois. Só os dois. É duro, né? Nossa, vai. Vamos! Vamos! Quem deteste esse dele. Aí, David, a pressão tá com você agora, hein? Ele tá enxame. Isso! Não, David, não. É, mas... É, mas... É isso, né? Normal os de vila... Os de vila não ia pagar comédia. Fermando ali no meio das colinas chilenas. Vai pra piscina. Acabou de chegar. É isso, né? Grava isso aqui. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Solteiro, hein, meninas? Solteiro, Valdivia. Solteiro. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o celular, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá, você, velho. Meu Deus! É isso aí, rapaziada. O Manito rodou, então não sei se puderam ver. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação aí pra vocês receberem todos os vídeos aí. Tchau, tchau.